Bem, gente, agora nós vamos aqui dar uma entrevista aqui para a minha mãe louca que eu conheço. Ela vai dar um pergunte em alto mar, 2 horas e 10 minutos da madrugada. Uma, uma, uma. Aliás, uma hora, uma hora. Está mentindo já que eu estou falando. Uma hora, 10 minutos. Ela está super empolgada. E eu vou te dizer logo, se ela não entrar, aí eu vou pegar ela do mole e vou matar ela do lado do parado. Ele não adianta amarelar. É amarelar. Alguma coisa dele, Alessandra? Eu gosto de desafio, eu gosto que tu vim de mim. Aqui é filha de peixinho. Peixinho é... sabe que tu está falando com a peixona. Ah, agora eu quero ver. Vamos ver se ela vai aguentar. A peixinha gosta que desafia ela. A peixinha gosta de... que duvida dela. É a mesma coisa da peixona. No visor de mim não. Agora eu vou ver. Bora, bora, agora ela vai. Vai, meu Deus, dormindo aí, meu Deus. Eita, apagado, eu quero ver. Eu quero ver, meu Deus. Parabéns pra você, nessa lata querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, é ruim, é ruim. Muitos anos de vida. Mule, mule, mule. Mule, mule, mule. Eu quero ver, mule. Mule, mule. Cheguei no... Me dá essa parada aí. Tá com medo dele. Mule, pule. Mule, mule. Mule, mule. Tá quentinha mesmo a água, mule. Lama ela, lava ela. Mule, mule. Mule, mule. Mule, mule. Mule. Bora, bora, quero ver Agora aqui no alto mar, essa mulher é loucura demais, meu irmão Essa é a sogra mais louca que vem a vir no mundo Pode ir, pode ir, pode ir Uma cobra Bora, você quer ver mergulhando aí, vai Você quer ver mergulhando aí Bora, bora, bora Mergulha, meu irmão Ele está tomando a camada aí Bora, bora, bora Bora, bora Tá quentinho mesmo, essa Vai lá, bora Você aceitou? Essa é boa, vai, vai Bora, bora Vai ver a sequência agora Vai, vai, vai Bora, bora Bora Bora, bora Cora Vai, 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 vai Vai, vai, bora Vai, velho! Abaixa, abaixa, tá beleza, vai, vai! Vai, baixou, baixou! Isso, vai, vai, agora! Agora, agora, agora! Isso, vai, vai, agora! Eu tô molhando aqui! Agora, 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 vai, vai! Agachou, agachou, vai! Alto mar, moleque! Quase duas horas da mar... Duas horas e dezoito minutos agora! Duas horas e dezoito minutos! Vai lá, vai lá, vai lá! Tuch, 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 tuch! Parabéns pra vocês! A dona Lazzy é louca! É loucura, moleque! Calha, porra! Bora, Lazzy! Mergulha a cabeça, moleque! Sim, moleque doce! Vai, gatilho, vai gatilho, vai gatilho! Vai gatilho, é oi, é oi, é oi! Vai, vai, vai! Agora, agora, agora! Vai, 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 vai! Bora, eu vou dar a cena lá, moleque! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei, moleque! Ei, não precisa se tá plantando ali! Atau fé, moleque! Ei! Boa da vista! Vai lá, moleque! Vai lá, moleque! Vai, 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 vai! Solta aí, vai, vai! Não, mergulho! Bola na cabeça aí, moleque! Não, 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 não! Pode ir! Eu te pego lá, moleque! Eu te pego lá, moleque! Bora aí, vai, vai, vai! Abaixa, moleque! Abaixa! Abaixa, baixou, baixou! Abaixou, baixou! Abaixa, 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 baixou! Vou dar uma vez, vou dar uma vez não. Bora, bora, bora. Vai ser ele, vai ser ele. Vai ser ele, vai ser ele. Toma, moleque. A câmera vem, câmera vem. Bora, bora, bora. Tá bom, moleque. Correca, incrível. Abaixa a cabeça agora. Abaixa a cabeça. Ah, moleque. Bora, bora, bora. Agora eu duvido, eu duvido. Bora, bora, bora. Agora, bora, bora. Botei bem, botei bem. Botei bem, chega mais aqui para dar entrevista agora. E aí, tá quentinha? Tá quentinha. Tá quentinha. Bora, bora, bora. Ah, meu Deus. Então, Aziz, a senhora, me informa aí. A senhora, duas horas da manhã, duas e vinte e dois da madrugada, no mar. O que que você tá achando aí nesse momento aqui? Vuma aqui, eu vou contar um pouquinho. Eu tô achando... Eu tô achando espetáculo. Doze e duas. Doze e duas. Janeiro de 2016. Vai ser o último último mais lembrado da minha vida. E o braio no que eu vim vai ficar para trás. Vai, vai, vai. Vai de ponta de ponta. Vai, vai. Vai ser ele. Vai ser ele. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bota aí, 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 bota aí. O câmera-me também tá tomando banho, querido. Tá bom, tá bom, tá bom, olha sua cabeça, vale, beleza. Agora, agora, agora. Beleza, moleque, beleza, beleza. Beleza, eu vou que o câmera-me. Eu que vi, eu que vi, eu que tô malhado, agora, meu amigo. Beleza, moleque, eu tenho fé. Agora, parabéns, verdade. Parabéns, a voce de esta lata que lida. Muita felicidade, muito leo de vida. Viva aqui! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Agora, agora. Ah, abaixou, abaixou. Aê, abaixou, abaixou. Vai, 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 vai. Agora, agora, vai 7 por aqui Uuuuh Liotei ferro neteleza vai ficar macarran Agora, agora! Vai, vai! Vai! Combar, combar coisa assalda! Aie! Siiiii Abaixa a cabeça, vai! Vai sofrer, vai sofrer! Vai agora, agora! Abaixa a cabeça, vai! Baixou, baixou, baixou! Baixou, baixou, baixou! Bota aí pra ele, moleque! Vai, olha! Abaixa a cabeça, vai! Vai, olha! Abaixa a cabeça, vai! Abaixa a cabeça! Vai, olha! Abaixa a cabeça, vai! Bota a cabeça, moleque! Vai agora! Abaixa a cabeça, agora só te digo, hein? Aptente vai acabar! Vai agora, vai! Baixou, baixou! Basta, bora! Basta, bora! 12 e meia da madrugada moleque, dia 12 de janeiro de 2016 Muito bom, muito bom Segura, segura Pegou, pegou. 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 O joelho caiu. Ajuda. Que eu vou mover. Pegou. Pega ele. Pegou. Pega o mover, chega o mover. Me caiu, me caiu! Me caiu! Não, meu irmão, deixa a bunda pra acompanhar, meu irmão! O governo tá dentro! Vem! 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 Vou ter fé, velho! Vou ter fé, moleque! Fui tudo de vida! Amanhã eu quero ver de Dino! Amanhã não, é hoje! 7 horas da manhã eu quero ver! Então por hoje é só! Dá um close aqui no Fantástico! Ei, fala alguma coisa aí, Danas! Qual foi a sensação que você teve de entrar hoje? Vai longe! Tem uma sensação que você teve hoje! Eu vou testar aqui! Ó Gui, toca a minha sogra! Eu falei que eu vim aqui só pra dar o apoio moral, mas eu acabei, ó! Me molhei todo, velho! Mas, ó! Vou ter fé! Hoje nessa data especial aqui, nós estamos comemorando aqui no meio do mar, 11 e 33 da manhã! Isso não é pra qualquer um! É só pra gente ter coragem! Valeu! Suzentão! Deixa eu dar o cheiro aqui no ar, aqui! Ei! Muita divina! Escapei da morte! Escapei da morte aos 14! E agora os capei custecendo! É! Vão pra cima! Vai lá, Luque! Cheguei! Esse momento aqui tem que evitar, mano! É também é louco! Vem! 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 Até a câmera caiu! Uh! 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 Vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu já salvei, já! Pode ir! Pode ir! Não pegou! Ué! Fala um mensagem! Uh! Vem! 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 É beijo no ombro! É beijo no ombro! Uh! Vem! Uh! Uh! Beleza, galera! Vem! Eu quero vencer de jeito! Uh! Uh! Ela tá fazendo meu parafuso na cabeça! Uh! Olha o Beli! Tá bom, velho! Tá bom, velho! Vamos embora, vamos embora! Aqui tá faltando de um quilômetro e meio pra chegar na fodada! Uh! Uh! Gostou, gostou! Ta longe! Vai lá na mané de lado! Essa é louca, moleque! Se acertou! Se acertou! Ah! Vem! Vou ter fé, meu leio! Aí! Agora, mergulhe, mergulhe! Amanhã de dia não filma mais, amanhã de dia! Fala aí a última mensagem aí! Última mensagem aí, pai! O Lobo Nilo daqui, é o vivo aqui! É o último recado aqui! Gente, como é que você tá achando aqui comemorar o seu aniversário aqui no meio da praia? Duas horas e trinta e seis minutos! Barra da Lagoa! Aêêêêê! Mano, eu tô aqui! Vai, tá! Vai, tá! Vai, tá! Vai, tá! Vai, vai, vai! Aêêêêê! Agora, agora! Bem, estamos aqui agora comemorando o aniversário da minha querida de Magnífico Sogra, né? Que é a segunda mãe! É, a gente fez os testes com ela aqui pra ver se ela aguentava, né? Ah, mas essa velha é retalha dele, ela é muito boa. Então, agora ela vai passar o bolinho ali e, de repente, ela quer dar uma mensagem pra vocês que não conseguiu atingir essa idade muito especial. Mas vamos lá, vamos ouvir a voz da experiência essa velha, ó, retalha. O homem falou com ele, você tá tirando foto com a mamãe? Ah, bom. A mamãe é a segunda mãe. Vamos lá. Vai pra você, velho. É meu. Ah! Tá comendo logo aí? Eu também. E aí, o que a senhora fez mais assim, Jen? Emocionante você sempre era ali. Volta pra nós. Foi subir no morro ou foi dar uma noite pros lados da manhã? Ou foi segurar a foto? Desceu um morro, subiu um morro e depois de rabo pra rua levando um banho na areia. Ahahahah. Fazer fé, moleque. Então, vamos lá. Eeeee. Amor!